Boa tarde, gente, eu vou mostrar hoje, pessoal do grupo aí que tem dificuldade, né, de conseguir coisas gostosas pra comer devido à intolerância Vou mostrar essa batata doce assada, eu casquei uma batata doce, aqui é a branca, mas pode ser qualquer uma Casquei ela, piquei aqui na água, agora eu vou escorrer essa água, pico na água, gente, pra ela não escurecer E depois que eu escorrer, eu vou pôr ela na água quente, ó, água quente não, água fervente Vou pôr ela aqui, vou deixar, depois que levantar a fervura, vou deixar uns 4 minutos, né, pra dar um pré-cozimento Não vou deixar ela cozinhar pra ficar molinha, não, tá, é só pra dar uma pré-cozida nela Não vai precisar pôr mais água, porque eu vou tampar aqui, ó, e vou deixar agora, né, depois na hora que eu tirar eu mostro Aqui, gente, ó, depois de 3 minutos, não precisou nem de 4, agora eu vou escorrer Ó, eu vou pôr uma água gelada pra parar o cozimento, senão eu continuo cozinhando, tá? Agora eu vou esperar um minutinho escorrer e já mostro eu temperando elas pra vocês Pus a batata numa forma, agora é temperar a gosto Colocar aqui primeiro, ó, óleo, mas se você quiser você pode pôr azeite Não muito, só pra não grudar E agora é temperar a gosto Aqui, pessoal, ó, temperei do meu jeito, com esse tempero que eu tinha aqui em casa Agora eu vou levar no forno e deixar uma meia hora Pessoal, aqui tá a batata assada Com meia hora no forno, o forno já tava quente Ó, ela fica, gente, durinha por fora e molinha por dentro Eu já tirei um pouco daqui, eu esqueci de filmar antes Mas, ó, super recomendo